E aí, meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é de mais um recebidinhos, dessa vez é dos produtos da Granolê, que eles me mandaram com todo carinho. Então não sai daqui, depois da vinheta eu vou te mostrar os produtos. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, sou nutricionista, sou pós-graduando em emagrecimento e estética, sou chefe em culinária viva e crudívora há 8 anos. E eu estou fazendo essa série de vídeos de indicações para os meus pacientes veganos e unívoros que não são crudívoros, tá? Então algumas indicações que eu faço aqui, às vezes não são crudívoras, tá? Mas para indicar para os pacientes. Dessa vez é da Granolê, gente, eu amei, eu amei fazer muito tempo que eu queria provar os produtinhos deles, né? E eles me mandaram, vou apresentar cada um para vocês. Eles me mandaram esse mix de nuts caramelizados, tá? Não é cru, mas ele é a base de melado e coco e os nuts, né? Não tem açúcar nem nada, então com certeza eu vou provar e colocar em receitinhas. Essa granolinha também maravilhosa, gente. A base de melado também não tem açúcar. Essa pasta de amendoim é integral, sem açúcar, tá? Só o amendoim. Essa pasta de castanho que eu estou viciada, vocês já sabem, né? E, gente, esse aqui é o produto que eu estava mais ansiosa para provar, que é a pasta de macadamia. Gente, deve ser assim um manso, uma maravilha. Então, fica atento lá no Instagram que eu vou postar lá em primeira mão as preparações que eu fizer com os produtinhos, tá? Se vocês tiverem interesse em comprar, eu vou deixar aqui na descrição o site deles, tá? São os produtos, são maravilhosos. E não deixem de me seguir no Instagram e no Facebook que eu vou postar tudo lá dos pratinhos que eu fizer com os produtos. Se você quiser ver mais resenhas de mais produtos, vou deixar aqui nos cards a playlist. Então é isso. Beijo!